Música Música Che piccolo spazio, publicità Che piccolo spazio, publicità Oltre tutti gioca, la volevano apposta A Antico, Spaz, um visita, Gostei do Nefestus. E para o Ita, 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 Ita! MENDIO! 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 Corro da ver assim, mas eu não quero muito mais O que eu sei, vou te dar um pouco mais Eu me vou te dar um pouco mais O que você faz? Coca-Cola A Coca-Cola A Coca-Cola A Coca-Cola Não é só você não deveria A Coca-Cola Fui ouvindo a minha viola, que é a chance de me transformar. Toma, isso é tudo rápido! A gente fala, eu não me perdoe. Então eu não me perdoe a minha viola, que é a chance de me transformar. A CIDADE NO BRASIL O que é a polícia? Já é o que é tudo?